Olá, queridos! Eu peguei essa garrafa com a mesma tinta que eu pintei a parte de cerâmica, que é a tinta Maza, né? Tintas lopeciais, né? Ela é base água, super resistência, última proteção. Eu nunca achava que ia pegar nessas peças, né? Foi só uma demãozinha nelas, né? Elas são mesmo garrafas, garrafinhas verdes. Essa aqui é a taça que eu tinha cortado. Olha como ficou a peça. Essa aqui foi a primeira mão. Com o restinho de tinta, eu vou colocar mais... Oh my God! Vou colocar aqui tinta, né? Pra fazermos... Eu vou colocar só uma colher de tinta. Ela é muito fina, né? Muito ralinha. E vou colocar aqui só esse pouco. Aqui, só aqui. Gente, se tivesse cola, né? Seria bênção se tivesse cola, porque aqui eu não achei primer na cidade, então... Eu não pintei com primer não, viu, gente? Essas peças estão sendo pintadas mesmo só com... Com a tinta. Aqui eu vou achar a pigmentação, que eu quero azul. Por causa da decoração que eu tô fazendo. Azul. E... A gente vai encontrar aqui, eu volto já. Queridos, eu já achei mais ou menos a cor, né? E eu quero tá pintando... Não tinha primer pra mim passar. Aqui a gente não encontra, então é um pouco difícil, tá? Aqui a esponjinha tá até com um pouco d'água. Vamos ver se fica melhor com a esponjinha. Vou com a esponjinha que eu passei da outra vez. Queridos, quando você acha o primer, é muito melhor, viu? Mas aqui é muito difícil. Eu tô no interior, porque tudo que a gente procura, quase a gente não acha. Eu não achei essas coisas. Então, aqui eu tô passando aqui. Você faz assim, ó. No mesmo sentido. Você vem sempre no mesmo sentido, porque é vidro. Eu passei a primeira mão e fui pra igreja. E agora que eu tô retornando, né? Depois de três horas. Então, assim, a peça tem que ficar secando pra poder passar a outra mão. Ó. Essa peça tem que ficar todo o tempo nesse sentido. Aqui já é a segunda mão que eu tô passando. É a primeira. A primeira é a segunda. Então, essa aqui é a segunda mão que eu tô passando. Então, a gente já sabe. E hoje, eu tô fazendo hoje pra deixar pra amanhã, viu, gente? Todas essas peças. Porque é vidro. E como não tem, né? Não colocou o primer antes. Ela não seca rápido. Então, a gente... Eu tô passando assim mesmo. Por cima. Ó. Assim que eu tô passando. É a segunda de mão já aqui, viu? E aí, é por isso que eu... Nós vamos ter que deixar pra amanhã. Eu tô fazendo aqui à noite. Eu pensei que não ia pegar, porque é tinta d'água e não tinha um primer. Mas... Tá pegando numa boa. Eu deixei aqui e fui. E não, quando eu cheguei, não tava pegando na minha mão, né? Mas, assim, é com paciência, né? Você vai passando em toda a sua garrafa. E essa parte aqui tem que secar. Então, elas vão ficar todas pra amanhã. Essas garrafas vão ficar todas pra amanhã. Eu tô deixando aqui. Como aqui em casa não tem criança, viu, gente? Eu deixo no local. Só tem uns gatinhos que são demais, que tiram. Mas é sempre no mesmo sentido. Não faz aleatoriamente. Essa buchinha é buchinha de lavar louça, que eu tô usando, né? E eu tô usando a tinta d'água. Aqui nessa garrafa. Não tinha primer. Foi logo diretamente usando ela mesmo, né? Então, assim, não tinha. Então, é só mesmo. Se eu tivesse uma cola também, seria muito bom pra colocar. Mas também não tem cola. Eu tô colocando direto. Crendo, né? Tocendo que dê tudo certo. Que amanhã, elas amanheçam secas. Pra mim fazer a decoração delas, né? Essa peça aqui era um negocinho. Pode ver que é de plástico, ó. De colocar um negocinho pra bolo. Que eu comprei a vassourinha pro bolo. E aí eu peguei e disse, ah, eu vou usar também pra decoração. Eu vou pintar, né? Então, é assim, querido. Você já passar na mão, duas mãos. E quantas mãos for. Amanhã de manhã, se precisar passar outra, você vai passando, né? Até a sua peça, você vê que a sua peça tá boa pra você usar na decoração. A gente não deve perder nada, né? Essa pecinha aqui, ela é leve. Ela pode ser usada lá na hora na mesa da decoração, né? Do aniversário. Em muitos lugares, muitas coisas, ó. É bem leve. As garrafas já foram todas pintadas, né? Até essa aqui. E assim, amanhã eu concluo. Quer dizer, eu vou usar secador pra ver se eu concluo logo uma. Se eu não seca a boca, ver se seca, viu, querido? Olha como aquela outra levinha que já caiu. Beleza? Secou rápido, secou rápido. Secador é top. Secador é demais. É sequinho, ó. Seca, seca. Agora eu coloco outra de mão. Olha lá, querido. Secou no secador. E eu vou tentar passar agora a terceira mão, mas com pincel. A gente tava passando aquela, as outras mãos com a buchinha de lava-louça. Agora eu quero passar com o pincel. Você puxa bem, até sair todos. Assim, ó. Até não ficar mais nada, hein? Você tem que ir puxando, viu, queridos? Aí você passa de novo aqui, ó. E trás de novo. Sempre puxando nesse sentido. Não deixe ficar, é como se fosse, assim, aquela coisa, assim, líquida. Tem que ficar bem espalhada, né? Fica bem espalhada. Toda vez que você vem com a demãozinha. Pronto. Essa parte aqui já foi bem colocada mesmo. Bem espalhadinha. Agora eu vou virar a peça assim. Essa peça tá ficando muito bonita. Que é aquela taça que eu peguei e fiz com... Cortando a garrafa e colando, viu, gente? Foi assim que eu cheguei a esse resultado aqui. Dessa garrafinha. Eu achei muito interessante. Olha, querido, aqui. Aqui é a taça, né? Que eu tô pintando. Eu quero um efeito diferente. Por isso que eu coloquei uma colher aqui, da tinta. Eu quero que os pezinhos dela aqui, ó, estejam diferentes, né? Por cima. Eu quero uma coisa branca, assim, meia... Quero até tirar mais daqui, né? Eu quero só essa parte. Assim, envelhecida. O pé dela, como se tivesse envelhecido. Muito pouco. É como se fosse o design diferente. Só lá embaixo do pé. Assim. Pronto. Eu quero que fique assim mesmo. Não quero que fique perfeitinho, não. Quero que fique assim mesmo. E aqui eu vou botar até por aqui logo o pezinho dela todo. Chabiscadinho aqui. A parte de cima vai ficar o azul e a parte de baixo fica aqui esse chabiscadinho, né? Esse contraste aqui, nessa parte, a peça de baixo. Mostrar contrastando, né? Aqui, ó. Ela vai ficar assim mesmo, ó. O azul em cima, com essa parte aqui, com um almofadinho, ó. Até secou, olha. Secou rápido, você tá vendo aí. Secou muito rápido. E eu quero que fique mesmo assim, com esse efeito. Esse efeito bem diferente aí. Nesse azul. Nesse azul difícil aí. E eu quero ver se eu faço aqui. Só as bordinhas brancas. Muito branco aqui. Olha aí. Taça. Tá ficando bonita. Essa taça ficou muito linda. Muito linda mesmo. Com os pés aqui, assim. Eu não vou nem mexer nela, não. Vou deixar ela desse jeito. E nós vamos agora pra essa parte aqui. Cuidado. Olá, queridos. Essa garrafa... Oi, desculpa, gente. A garrafinha aqui, ela tem a boquinha assim, né? Eu tô pensando aqui pra encher com este fio. A gente vai colando. Vai colocando aqui a cola. E depois eu vou pintar o fio por cima. É isso que eu vou fazer, gente. Vou botar um pouquinho de cola aqui. E vou puxar. Vou colocando e vou puxando. Olha, queridos. Eu continuo colocando um pouco de cola e vou colocando assim. Espero que preste e fique legal essa ideia. Olha, queridos, o que aconteceu? Eu tô passando por cima da cordinha, a segunda mão já da tinta, viu? Da tinta d'água. Certo. Eu quero que essa cordinha, ela fique pintada. Tá vendo? Ela fica pintada. Acorda. As minhas peças fazem rápido porque eu uso o secador. Se eu não tivesse o secador, ia demorar muito. Queridos, eu quero fazer agora aqui um design nessa garrafa. Nada muito certo, sabe? Nada muito a si mesmo, como tá aqui, a cada lado. Essa palavra é V. Essa outra aqui é o R, que é o do meu esposo. R de Hanon. Então, assim, eu não quero que seja uma coisa certinha. Eu quero que seja assim, ó. R e R e E. Aí, não sei se já secou aqui, já não secou. R e E. Hanon, vanousa. R e E. Queridos, embaixo ficam as letras, a inicial minha e do meu esposo. E aí, eu quero assim uma... Mas... Nada muito, assim, certo. Não. Nada muito certinho. Eu quero mesmo assim. Assim, sem ser uma coisa muito certa, sabe? É desse jeito mesmo que eu quero a garrafa. A garrafa, assim, é um pouco mesmo, assim. Ela é um pouco sujinha, né? E aí, aqui na bordinha, eu passo um branquinho. Aqui, um pouquinho sutilmente. E é assim que eu quero a minha garrafa. É desse jeito. Vem aqui, aquela outra começou mais, exalto. Pronto. Desse jeito aí, a garrafa. Tá bom, queridos? Queridos, hoje, uma peça é essa aqui. E eu quero fazer umas coisas nada de perfeição, sabe? É mais tipo florzinha, mas também assim, aleatoriamente, sabe? Assim que eu quero fazer. Assim, umas folhas. Como se fosse folha. Um exército. Sem uma coisa assim, sem ser uma coisa normal. Não é uma normalidade. Entendeu, queridos? Não é nada assim. Bem normalzinho. Não. Tá aqui, tá florzinha. Volto já e mostro pra vocês. Olha, queridos, eu terminei. Eu brinquei um pouco. Eu fiz uns desenhos, mas tudo aleatório, viu? Nada assim, muito aqui nessa garrafona. Eu botei R de Ramon, que é meu esposo. Eu botei V de Vanusa ali embaixo, entendeu? Fiz uns rasbiscos, entendeu? Aqui, aquela partezinha, aquela é bem leve. Eu brinquei também, fazendo desenhos aleatórios. E essa taça, eu fiz aqui embaixo, os pés, assim, borrado. E aqui em cima eu coloquei Ramon. Então, tá aqui. São garrafas. Essa é a garrafa verde. Essa aqui era a garrafa verde de suco. Essa aqui era a garrafa emendada, né? Que eu fiz a taça. E eu pintei elas com tinta d'água. Só isso. Só tinta d'água. Não tinha... Não achei aqui o spray, né? Que era pra ter colocado por baixo. Só tinta d'água mesmo. Eu brinquei pra fazer a decoração, né? Faça aí na tua casa. Assiste o vídeo passo a passo. É muito fácil. E muito gostoso de fazer arte. E muito gostoso de fazer arte.